Oi gente, voltei aqui no canal, vim fazer mais uma receitinha pra vocês O vídeo de hoje é uma receita maravilhosa pra você ter uma pele de porcelana inteira Isso serve pro seu corpo todo, tá? Se você aí foi na praia e pegou um sol demais, saiu de lá com um camarão queimado Vai funcionar muito essa receita Se você quer ter uma pele de porcelana, também vai funcionar Se você quer hidratar a sua pele, vai funcionar Se você quer ter uma pele radiante, vai funcionar Se você quer prevenir a sua pele de manchinhas, de qualquer coisa, vai funcionar Gente, então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como você fazer a misturinha É bem simples de fazer, tá? Você vai precisar aqui de um soro fisiológico, esse aqui eu tô usando do Japão E de um óleo de onso E também você vai utilizar esse aqui, ó É um gel de babosa, aquele gel de aloe vera, tá? Esse aqui, eu tô usando essa marca Ele é da Coreia, mas você pode tá usando qualquer marca Então, você quer ter uma pele de porcelana por todos os dias? Vamos fazer aqui um hidratante utilizando o óleo de onso na sua pele Pra você estar usando todos os dias, tanto no corpo quanto também no rosto Esse hidratante vai deixar a sua pele como uma pele de bebê, uma pele de porcelana Vamos utilizar aqui de duas a três colheres pequenas de óleo do aloe vera, tá? Você pode tá fazendo aí com a babosa, mas se você fizer com a babosa, faça todos os dias essa receita Depois vamos utilizar aqui o óleo de onso Coloca aqui mais ou menos umas duas colherzinhas médias também de óleo de onso E você vai acrescentar aqui, gente, uma colherzinha de soro fisiológico, tá? Após você acrescentar o soro fisiológico, vamos misturar tudo Depois de você ter misturado tudo, gente, ele vai ficar um hidratante maravilhoso Tanto pro seu rosto quanto pro seu corpo Além disso, ele vai tirar toda a oleosidade da sua pele, tá? Principalmente do seu rosto E, gente, isso vai hidratar muito, muito mesmo E vai nutrir a sua pele, vai clarear a sua pele das manchas, gente Então faça essa misturinha aqui e use por todos os dias Qualquer horário você pode estar usando Livrando a sua pele também de manchas e também contra o sol Se você pegou queimadura do sol quando foi à praia Isso aqui vai ser ótimo pra voltar a hidratação da sua pele Gente, então, feita a misturinha que eu mostrei aí pra vocês Vamos passar essa belezura na nossa pele, tá? Você pode estar passando essa mistura em qualquer parte do corpo, tá? Mas eu vou passar no meu rosto porque eu quero estar com o rosto hoje bem hidratado E eu ainda não fiz nenhuma máscara facial assim que hidratasse bem o meu rosto Essa mistura você pode guardar Ela é resistente a um mês Não precisa guardar na geladeira não Se você utilizar o gel de babosa, tá? Que é esse aqui, aloe vera Tá? Então, ó Vamos misturar Vai hidratar bem Se você quiser passar com a mão também pode Ó Olha que coisa mais gostosa, gente É maravilhoso O cheiro, então Você deve estar se perguntando Eu posso usar babosa? Pode, só que ela não vai ficar com essa consistência aqui, ó De gelzinho, de cremezinho, tá? Então, ó, passe por todo o seu corpo Pelo seu rosto Toma um banhozinho gostoso Depois hidrate Esse creme aqui, essa misturinha Você pode estar passando De manhã, de tarde, de noite O horário que você quiser Pra estar hidratando a sua pele, tá? Vai hidratar bem Se você está com a pele ressecada Estou com a pele com queimadura Se você der uma queimadurazinha assim Aquelas queimaduras tipo de frituras de gordura De fritar um ovo De queimar um pouquinho Essas coisas Essas frituras que queimam assim Passa bastante em cima Que vai ajudar a eliminar as manchas do meio Da gordura Vai tirar isso Vai ajudar também na cicatrização E também vai ajudar A ajudar a queimadura não ficar ardida Esse tipo de coisa Quando a gente queima, tá? Ó, seca bem rápido Olha só Seca rápido demais Gente, você viu que dica boa? É muito facinho de fazer Faça aí na sua casa Essa hidratação na sua pele Faça aí Pode fazer um pote desse Inteiro Deixar guardado Que resolve E você vai gostar muito Utilizando o óleo Tchanso Que é maravilhoso Gostou desse vídeo? Eu gostei Super gostei Eu amei, gente Confesso pra vocês Que essa misturinha Eu vou usar muito E sempre estou usando E principalmente no verão Vale a pena Tá bom, gente? Eu espero vocês aqui No próximo vídeo Com mais novidades pra você Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreva nesse canal Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais De vocês Pra vocês estarem Me ajudando Mas Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau